O assalto foi nesta loja de eletrodomésticos e eletrônicos na rua Goiás, no centro de Divinópolis. O local estava bastante movimentado devido às compras de Natal. Nenhum representante da loja quis gravar entrevista. Os funcionários contaram que o bandido procurou a operadora de caixa querendo trocar uma nota de R$ 100. Logo depois anunciou o assalto. Ele apontou a arma para a cabeça dela e exigiu todo o dinheiro. De acordo com a polícia militar, foram roubados cerca de R$ 3.700. Ele pegou dinheiro e já proferiu ameaças aos funcionários do Ponto Frio, inclusive ameaçando familiares das vítimas. E logo em seguida evadiu o sentido do centro, a Avenida Antônio Olímpio de Moraes. Nenhum número maior de policiais nas ruas durante a Operação Natalina inibiu a ação do bandido. Provavelmente esse indivíduo planejou com antecedência esse assalto. Foi uma coisa bem planejada. Então não foi uma coisa assim de repente. A Operação Natalina está aí, já tem resultados bons para a cidade de Divinópolis. A polícia orienta comerciantes e clientes para ficarem ainda mais atentos.